No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o calendário oficial do Bolsa Família 2020. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 1. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 2. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 3. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 4. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 5. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 6. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 7. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 8. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 9. Datas de pagamentos a beneficiários com o número final do NIS 0. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima.